Eita! Eita, que é um negócio satânico. Um homem vai ser um encontro enquanto você... A porta. Se protegendo do vento e da água. Oh! De arrebatador. Um novo discípulo carregando até mim pelas ondas. Venha para a terra. Seu ser sem forças. E descanse sua alma fadigada. E? Estou só de passagem, moço. Dá licença. Bobagem! Sua chegada é uma previdência das próprias profundezas. Chamei por diversas vezes e agora você é a resposta. O ritual de purificação está quase chegando e você me substituirá. Não sei se eu vou embora ou se eu escuto. Eu vou me fuder, eu acho. Acho que eu vou me lascar, não vou. Seu teste começa imediatamente. Diga-me o que o seu espírito busca. Minha busca é felicidade. Ha! Nada além de uma desculpa para parar a busca por algo maior. A felicidade é... Em sua definição, um compromisso. A sua carne... O que almeja? Minha carne almeja... A dor aguda do sal? Não, eu quero o sol de noite aqui. É muito triste. Eu ainda sim... E ainda sim ele foge de você. A escuridão cobrirá o resto de todos... O resto dos seus dias. Timanque! Finalmente! O que o mundo merece? Tudo. De certa forma, ele merece tudo o que acaba em terra. Dando uma boa vontade pelas profundezas. Eita! Abriu um olho ali, hein? Não é olho. Porra, o que é aquilo? Dando de boa vontade pela profundeza. Mas nada além disso. O teste foi concluído. Você ainda tem muito o que aprender. Mas esse conhecimento será passado a você ao longo do tempo. Agora, a sua função como meu iniciado é agir como arauto do mundo. do expurgo. Assim como eu fui para o que veio antes de mim. Os pináculos próximos ardem com fogo eterno. Ainda assim, o solo de pedra dessas três imagens permanece estéreo e vazio. Recupere três chamas imensuráveis dos rochedos atrás de nós e acenda o cruzóides. Eu ia falar clitóides. Eu ia ler clitóides. Bom dia. Crisóios. Crisóis. Ah, é aquele negócio ali, né? Visite o santuário da profundezas. Eu vou marcá-lo. Eles te darão mais orientação. E eu não devo fornecer mais nada. Olha que filha da puta. Coluna de pedra. O que tem? A coluna de pedra é um templo que está instalada com figura de textos antigos. Quais detalhes você quer olhar? Ou enxame de pequenas criaturas? Em Itália, a morte de pedras é de pequenos peixes cercados de barco. As crianças famintas sozinhas. Elas não são nada. Juntas elas... Invocam cruzes. Que criança é essa? As crianças da Nath? Abaixo das palavras, alguém adicionou uma mensagem rabiscada na madeira rústica. Não deixe que elas te peguem. Queime-as. Queimar as crianças? A grande fera... Sem olhos. O Itália de um grande peixe com o olho riscado. A mãe que nada vê. Quando aqueles que têm fome não podem comer, ela se aproxima. Abaixo das palavras, alguém adicionou uma mensagem rabiscada de maneira rústica. Cega, mas pode ouvir seus filhos. Evite a qualquer custo. Cruzes. As colunas de pedra temos tanta... Tá ok. Abertura borbulhante. O Itália mostra uma fonte hidrotermal borbulhante. Os sobrados da salvação. Ele queima aqueles que pretendem fazer o mal. Somente os puros permanecem. Eu sou puro, graças a Deus. Abaixo das palavras, alguém adicionou uma mensagem rabiscada de maneira rústica. Proteção. Siga o magma. Encontre-os. Errou, hein? Vou embora. Fanáticos. O fanático. O que foi? Estou procurando as relíquias afundadas. Algum ouve analfrago por aqui? Relíquias, mas quer dizer talvez como essa? Ele expunga um relógio do bolso antigo de dentro de seu manto. Gotos de água do mar crespitam e fervilham no ar ao redor dele. Você se sente atraído por ele? Estou vendo. Ele me encontrou durante meu ritual de prova, conforme eu procurava criaturas de poder. Ele fraqueceu meu espírito quando eu o recuperei, mas com o tempo recuperei, eu passei a precisar apreciar seu estranho sustento. Assim como você também apreciará, quando o ritual for preparado, ele será seu para levá-lo adiante. Algo mais? O que eu deveria estar fazendo? Você deveria preparar o ritual. Você deve acender os seis crisóis. Ok. Ok. Será que eu já entendi? Já entendi do começo. O que é esse pergaminho que você está segurando? Eu encontrei no final da minha outra vida. Ele foi trazido para a terra firme, como todos os grandes presentes são. Levei um tempo para decifrar as runas. Ele fala de uma porta incompreensível. Aqueles peixes desgraçados e retorcidos que passam por ele. A carne dele é o mais próximo de uma chave. Algo mais? Outra pessoa que compartilhou a sua crença são farsas. Falhas que zombam das profundezas. Eu tentei corrigir suas maneiras, mas logo percebi que eles perderam o caminho. Eu os deixei com sua fome incessante. Algo mais? Não. Estou indo embora. Nunca bebi. Nessa estátua você olha. À esquerda. As estátua seguram o crisol de pedra. Ah, está aqui que eu tenho que botar os negócios. Ah, entendi. Entendi, entendi, entendi. Está amanhecendo o dia? Está escurecendo, na verdade, né? 18 horas? Foi triste. Está meio ficando macabro esse jogo, hein? Eu, hein? Ai, tecido. Graças a Deus. Eu quero tecido. Vai, porra. Obrigado. Mais tecido. Eu gosto assim, ó. Eu gosto assim. Isso aí, ó. Bem-vindo ao mundo Lovecraft. Ah, esse é Lovecraft? Esse jogo? Estranho. Pesquisa. Acho que a vara... Pesquisar os motores, né? Também. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui tem 6KM por hora. Eu já copo a 4 no espaço. Interessante. Só que para liberar esses daqui, mais forte, eu tenho que pesquisar isso aqui, né? Eu preciso adevolver. Ah, aqui eu não tenho... Ah, deixa eu guardar no depósito. Acho que eu perco, né? Antes que um capiroto... Antes que um capiroto me mata e eu perca essas coisas importantes. Na verdade, não era nem para estar aqui, né? Era para mim estar lá no outro lugar, mas eu vim aqui e perdi o caminho. Né? Achei... Sim. Call of Cthulhu. Cthulhu. O duro? Peixe, vou dar cascudo. Não precisa devolver as coisas que eu deixei aí. Pode tacar fogo, hein? Tudo. Ah, eu não sei se eu quero ir para cá agora, hein? Não se... Não sei se eu quero ir para cá agora. Eu não sei se eu quero ir para cá agora. É na preula. Você já achou os altares de peixe? Não. Nem sabia que tinha, garoto. Eu achei o altar da... Eu achei o altar da... Do... Do... Como é que chama? Assim, né? Partiu o zoinho lá, menino. Procura mais. Depois eu procuro. Você vai achar o altar dos peixes que pede lá e ganha coisinhas. Ah, tá bom. Depois eu procuro, porque eu quero agora... Focar na minha carreira profissional. Na verdade, eu não sei por que eu estou aqui. Porra. Eu preciso devolver... As coisas que eu deixei aí... Pode tacar fogo em tudo. Vou doar para quem você vir. Não vou mais me diminuir. Para caber na sua vida. Ixi, apodreceu a... A negócio. Nem tudo... Tá bom, moço. Já entendi. Olha, meu... Nossa, os peixes do... O negócio ali é negoçado, hein? Olha o... Passado na manteiga. Ganhar coisinhas? Eu quero ganhar coisinhas. Mas eu quero fazer aquela parte lá da... Explodir os negócios lá embaixo. Marina Senna, é você? Não. Nenhuma Marina Senna aqui não, caramba. Você não imagina a raiva... De uma pessoa traída... Depois corta o coração... 100 reais. Aumentei o espaço das varas de pescas. Agora eu tenho que botar mais coisas aqui, ó. Quatro pau. Quatro pau. Três panos. Que ódio! Ó, mais uma chapa dessa. E uma chapa dessa. Podia vender pano também no polvo, né? Ia ser mais interessante. Pera. A mulher vende. Não, só vende negócio aqui. Iluminação. Eu acho que eu vou trocar isso aqui, hein? 1.080. Eu vou comprar essa daqui, ó. Aê, ó. Essa daqui tem... 2.100 lumens. Isso aqui é 1.800. Entendeu? E já vou reparar aqui, porque, né? Pau. Eu vou tirar um coxilinho. Pronto. Só um coxilinho tá bom, moço. Deixa eu ver a armadilha que se já tiver. Eu já passo lá no... 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 Coisa. Já faço... Já faço o teste lá no... Só esses carangueizinhos. Vamos que eu quero explodir o negócio lá embaixo. Quero explodir o negócio lá embaixo. Não vou mais me diminuir Pra caber na sua vida Você não imagina a raiva De uma pessoa traída Depois que corta o coração Nenhum perdão Nenhum perdão Por a ferida Um dia você foi Minha prioridade Vou cantar Hackearam-me Mas legal Eu nem lembro como é que começa Um dia você foi Minha melhor metade Pode se arrepender É tarde Piscou Virou Saudade Olha Tô falando que essa garota perdeu tudo Eu tô achando que a Nat A Nat fez sabe o que? Eu acho que a Nat Ela pegou Pra vender Lembra aqueles mascates Que passavam nas casas? Sabe aqueles mascates Que passavam nas casas? Com uns kits De anel Assim De latão Pra vender É de latão Porque eles Fala que é ouro Mas não é ouro É latão Eu acho que ela pegou Um kit daquele Pra vender E ela perdeu Tudo Por que eu tô achando Esse anel tudo Por isso Muito por isso Muito por isso Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois vaziei Olha, surgiu um navio aqui Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Vendi tudo pra pagar minhas dívidas Ô mulher, foi triste E quitou as dívidas E quitou as dívidas Tudo Eu sei que não Sofreu Sofrências Já quitou tudo Quitou nada Meu querido Não quitou não Tadinha Minha dívidas Ainda não foi triste Senhora Foi muito triste Triste Deixa eu guardar no meu depósito aqui Ah não É o contrário Daqui pra cá Triste Triste, senhora Triste Muito triste Eu tô devendo E pra quem Tô devendo Nunca dupla Tá devendo pro banco? Ai, ai Sofremos todos Todo mundo Todo mundo é vene O governo Ai Esse daí Ele cobra bonito Tem Tem sorte De conseguir Voltar ainda Não conseguindo Voltar Lá do banco Eu paguei É, menino A minha do banco Eu entreguei pra Deus Mas ele falou assim Não pago, não Isso aí é coisa sua É O Brasil A gente sofre A gente sente Não é Aqui Os explosivos Mas eu vou entrar De novo Como assim Ah, é Que negocinho Oh Yes Não preciso Comprar mais Essa daqui Já estou Já esti Do negócio Aqui Eu vou explodir Aqui Porque Pode ser Uma rota De fuga Aqui Né Tô louco Tá Tinha um Negocinho Aqui pra Pneirar Pra procurar Opa Opa Tá Diferente Isso aqui Hein Ah, é peças É peças Peixão Não entra Aí É raso Então Eu falo assim Rota de fuga Minha, né O peixe Veio Entra lá Que é madeira É pano Preciso de pano Mirei no pano Acertando a engrenagem Pano Mais pano Olha Vem mais pano Mais pano Acabou Pano Eita menino Eita menino Madeira Sempre tem madeira Madeira Não vou pegar Calorzinho Aí Hoje tá de buenas Amigos Hoje tá de buenas Perco Aonde que é o negócio Hoje tá de buenas Porque Deu uma chuvinha Boa Hoje Entendê-se Uma chuvinha Hoje Olha Tem coisas aqui A pedra Sussurra de maneira Quase inaudível Tá Eu coloquei a mão Na pedra A pedra Não responde Ao seu toque Ignorado Pela pedra Bom dia Se a pedra Tá me ignorando Imagina As pessoas Nessa live Né? Eita, que é agora que a gente completa, hein? Glória a Deus, eu aguento a mais Aê Nós já temos 800 mil reais Uê Melhoria do casco Técnica 3, espaço adicional de configurado Olha, tem que pegar mais espaço Também, eita, que essa aqui precisa de coisas Dois pano Dois pano e pau, né? Dois pano e vou aumentar o espaço aqui, né? Que eu não sou obrigado É, eu já vou ter tudo, já Tá vendo, ó, como é que eu sou um pro player Isso é muito pro player, vocês não tem noção Isso é muito pro player Ah, só falta dinheiro Só falta meio dinheiro O rato? Não, o dinheiro Tem mais espaço pra motor Que eu libero mais um espacinho ali, ó Aqui, uma iluminação Né? Aqui, mais espaço pra negócio de pesca É Aí, agora eu consigo colocar aquela outra varinha lá Olha, ele alternou os negócios? Ele alternou meu, 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 meu bagulho? Ele alternou, ó Ele mudou de lado as varas Como assim, ó Por que ele alternou mais as varas de lugar? Calorzinho, calorzinho, calorzinho Tá muito quente aí, amigo Você disse que tava chovendo ontem? Você disse não, né? Você, ó Tem que pegar os... Essa vara Os motores Eu não sei se eu pego quais motores Tem as redes Os motores Eu acho que eu vou pegar esse motor aqui, ó E botar ele Eu vou conseguir fazer os trajetos muito mais rápido Né? Esse aqui ocupa quatro espaços Né? Ele virou o motor Pronto Ai, mas não era pra gastar Gastei Olha o meu barco Como é que tá bonitinho agora Menino Valeu, quanto que tá o motor? Pra gente fazer uma avaliação 400 Ó, não tá muito caro, não Aí eu consigo tirar dois desse daqui Que dá quinze Quinze ponto oito vezes Dois Trinta E um e meio, né? Trinta e um ponto quatro Trinta e um ponto seis É, compensa Compensa eu tirar dois motores Tirei esse aqui de quatorze Tirar um desse aqui E botar esse daqui Que vai ter mais velocidade Gostei, hein? E eu tenho que precisar pegar aquela vara de pesca Essa daqui Pra pegar os peixes da mulher Que eu preciso pegar os peixes da mulher Tem dois peixes das mulher Que eu não sei onde que tá Aquela tipo xiroca Eu não sei onde tá os peixes da mulher Olha que agora tem um negocinho lá embaixo Eu asmei Tá, aí tem que pescar, né? Pegar peixes Pra poder comprar o bagulho Olha, aumentou bastante aqui o espaço, hein? Olha o peixe Eita, esse peixe aqui, menino Tá puro? Não Vou mandar lá pro Utsu experimentar Ele que agora tá na academia Fazendo dieta A Nath não quer, né? Então fazer o quê? Ela recusou meu peixe Ela recusou meu peixe Mandar pra você experimentar o meu peixe Um peixão Um filé de peixe Olha esse aqui Esse peixe Que estranho, menino Outra que é pra Ryle Cadê? Onde tem mais local de pesca? Aqui Esse aqui não vai dar pra pescar, né? Esse aqui é abissal É abissal Tem que pegar aquela varinha lá Que delícia, senhora Você gostou do peixão? Tá passado O homem O último que eu vi comendo esse peixe Ele ficou assim Uns três dias em coma Mas Hoje ele passava bem Tá meio desorientado da cabeça Tá meio desorientado da cabeça Mas ele passa bem Tá tomando o Rival Trio Tá sussa Você amou? Tá tudo bem Tá tudo bem Então tá tranquilo Tá tranquilíssimo, meu querido Tranquilíssimo Muito tranquilo Aqui é peixe negociado, né? É, peixe marinho Pode passar perto daquele bicho ali Menino Não vou mais me diminuir Pra caber na sua vida Vamos ver o nosso peixe Acho que estrague Ó, 290 conto Foi Ó, já spawnou mais peixe por aqui Ó, eu vou pescar então Só porque eu falei Ele sumiu Eu não gostei Passou das 16 horas Eu não gostei Eu só fui eu falar O peixe desapareceu Tá, mas Ah Cadê o peixe Que é pra mim pegar Aqui é a lula Pegar tudo isso aqui Que é pra mim vender já E conseguir comprar um negócio Eita A lula da menina Essa daqui Que a menina quer A mulher quer Qual que era que ela queria Meishmon Ah não Ah não Não é lula, né Esse colo aqui É o nome Aqui ó O negócio Olha o polvo Outro polvo Mais outro polvo Tem que pegar só no tetris Ó Eita quanto polvo Eita quanto polvo Meu polvo Nossa Estou bulhado Olha Deu certinho Aí eu vou fazer o que Eu vou vender esses aqui Que eu acho que talvez Já vai dar pra comprar Pelo menos um motor Ou sei lá o que Que eu tinha que comprar ali Que eu já estive Bem que eu posso Já tem mais polvo ali Dependendo do preço Posso comprar Humilhada Humilhada ao vivo E a cor está passando É Né 300 conto Vendi tudo logo E vamos Modificar o nosso Navio Nosso barco É tudo mesmo Como ela é Multinegócio Ela é a vara Né Que ela vai pegar Se bem que eu acho Que o motor Vai ser mais interessante Também Deixa eu tirar Esse motor Vou tirar esse motor Instale ele ali Vamos ver Esse motor Instale ele aqui Oi 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 É uma pena Eita que nós estamos Mais rápido agora Olha É uma pena Que os peixes Eu vendi tudo Que eu tinha Meu Deus Eu vendi tudo O negócio Para dar mulher Aí eu trollei 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 Que não era para vender Não era para vender Tudo Era para vender Para deixar um Poxa Vou ter que esperar Ficar de noite De novo Vou pegar o polvo Que polvo é esse Esse é o polvo Esse é o polvo Que vai morar No céu Lembra Esperta Obrigado Eu sou o Meijo Obrigado Pelo elogio Eu só comprei O peixe com esse daqui Não é da minha época É assim garoto Quando você falou O que você está falando Eu já sei Vai morar Eita Esse peixe aqui Está estranho Pargo Era pargo Da mulher lá Que a mulher queria Pod Ou era corgo Eu não lembro agora Era pargo Ou era corgo Que povo é esse Que povo Quem é o polvo Não sei Olhando a cabine Nossa Que ignorante Nossa Que ignorância Eu hein Congro É congro Peixe congro Eu hei de manga Nossa Você está muito Muito negociado Por que você está assim Comigo Por que você está Me tratando assim Por que você está Me humilhando Agora eu vou pegar A vara Eu vou pegar A vara Da mulher A vara Essa vara aqui Ela pega Lutorânio Aí ó Eu posso Aí ó Essa daqui mesmo Eu vou vender E eu pego Essa vara aqui Que eu consigo Pescar Mais coisas Aê Meu Deus Pegaram a vara Da mulher É Uma vara Da mulher Da garota Reparo Volta a mulher Deixa Agora eu estou Com a vara Boa Aí ó Surgiu aqui De novo O negócio Gostado Aí eu pego O polvo Eita o polvo Que polvo é esse Esse é o polvo Que vai morar No céu Não Esse vai Para Cientista Que não é cientista É pesquisadora Ela Ela quer um desse Ela só quer um Tá E agora eu posso Pescar Peixes Negociados Né Também Esqueci Qual os peixes Que é Esqueci Depois que fazer A missão Dela Aí a gente Vai lá Para aquela parte Vulcânica A gente volta lá 84 Conto Ó Vulcânica Vulcânico Ah Eu posso vender Essa vara Aqui também Ó Posso vender Essa vara Essa daqui Já pega Tudo É ó Vou entrar Nesse remoda Aqui Aí eu vendo A varinha Ó 185 Conto E aí eu tenho No meu depósito Eita Eita que porta Que longe Eu tenho no meu depósito Aquele Poxa 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 É Essa aqui Não É aqui Isso aqui Ó Eu volto Para cá Ele Ah Por que Eu vou conseguir Pegar peixe Oceânico O peixe Oceânico É bem mais caro Não sabia Não sabia Não sabia Sabia Não sabia Agora Você precisa saber Onde Vamos lá Levar O peixe Da mulher Eu acho que vai faltar Só um Agora Né Eu tenho que achar Onde que ele tá Aqui é pau É a Como é que é o nome Da negócio É a Esqueci o nome Da negócio Gostado Olha Agora tá com cachorro Espécie Então vamos Com as espécies Mostre Aí falta só A água viva Aurora Ele é litorâneo Estilo de pesca Ai Eu vou ter que botar Esse bagulho A rede Eu não pesco No anzol Hum Eu não vou conseguir Eu vou ter que colocar Eu vou ter que colocar A rede de arrasto Porque ela não pega No anzol Ela é tímida Ela Hum Eu vou ter que pescar Artes Vou ter que pescar Pra comprar a rede Nossa Quanta pescaria Nesse jogo Né Não sei Parece jogo De pescador O jogo É que tem que pescar Tá bom Vou tentar pegar Esse peixe aqui Esse peixe aqui Esse abissal Acho que a vara vai pegar Não pega Que não é abissal Que a vara pega Minha vara pega Vulcânico Imang Ou timanque Tá Esse aqui são peixes Ou tubarônicos Tubarônicos Será que eu consigo Será que eu vou conseguir Colocar ele aqui Meu Deus Olha o tamanho desse do varão Artelo E agora Bem amigos Me fudi Me lasquei Me lasquei Me lasqueiam Sim ou claro Tá fresquinho Fresquinho Acabei de pegar Bota essa bomba aqui Puxa ele pra cá Olha Vai dar pra levar Glória a Deus Como eu sou inteligente Eu só joguei Tetris E Fortnite É não Sou muito jogador Vou pegar a rede de arrasto E sair arrastando Tá Agora A gente vende Esses peixes Quanto que custa isso aqui 187 Caraca Eu tô falando que Peixe oceânico Ele é mais caro Muito mais caro Você não acredita Subiruleibes Eu não sou louco Eu não sou louco Eu tenho que usar isso aqui Hein R$25 Até que eu consigo liberar A outra Deixa eu ver É aqui né Redes Litorão e vulcânicos Litorão e águas rasas Nossa Eu tenho só uma Grenagem Não Não dá Vai ter que ser Vai ter que ser Essa mesma Vamos fazer Essa missão Tem que ser essa Desinstala isso aqui Infelizmente Que pega isso aqui Ainda bem que eu tenho dinheiro Ah Ah Nossa Mas que porta Que range Menina Passou um óleo Ok Mas aquele lá É de noite Ou de dia Tem que passar Rede de arrasto De noite Tetris 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 Eu jogo Tetris Eu jogo Tetris Joga Pega de dia Ou de noite Eu não lembro Ai não sei Olha esse negócio aí Olha a rede Olha essa rede Ali é a gau Aurora Eu sei raro Colete todas as amostras Agora vive a Aurora 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 Passagem da garrafa Atividades As estautas Vamos dormir Muito obrigado Eu jogava Tetris Naqueles minigames Que vendiam no camelô Sim Eu também Daqueles um Que tinha cento e poucos games Né É É É Ó Já achou Uma coisa ali Ó Peguei aqui Esse mesmo É Então Aquele jogo Que tinha 385 mil jogos Nele E aí Eu tinha um joguinho Tipo de Fórmula 1 Um joguinho Tipo de Fórmula 1 Que era Mó memes Eu adorava Esse é adorável Jogando Poucos 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 peixes Olha Pega na rede de arrasto O bagulho Era o que? 130 jogos? Sei lá quantos que era Era muitos jogos Que tinha Era tudo a mesma coisa Né Mas Olha Tinha muitos jogos Era muitos jogos Muitos Ó Mais um anel Da Nat Aqui ó E Nat Ela não quer que eu tire Ela não é anel É uma bolsa de dinheiros O rato Não Os dinheiros O que mais lá Negócio Né Só mudava a velocidade do jogo Era tudo repetido Sim, sim Nossa É Só mudava A velocidade mesmo Aquele do carrinho Eu fazia na velocidade Mais rápida que tinha Era muito engraçado Legalzinho Era o que tinha Era a minha diversão Morava no sítio É Aquela era a minha diversão Eita menino Eita menino Moça Por gentileza Você Pode Receber Outro peixe No lugar Poder receber Né Moça Ô Glória a Deus Aleluia Peguei Graças a Deus Aguentava mais Não Aguentava Mais Peguei Moça Seu peixe Acredita Bora Libera Na rede Alula Viva Aurora 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 Tem vez mais Algum Mais As profundezas Mas isso Vai ser Mas isso Vai ser Mais difícil Por que vai ser Difícil Eu desenvolvi Um dispositivo Para recuperar Amostras Da zona Abissal Ele estava Do outro lado Do centro de pesquisa Antes do ataque Eu tenho uma ideia De como manter A criatura Afastada Por tempo O suficiente Para coletar Essas amostras Mas Quando Eu trabalho Nisso Eu Mas Enquanto eu trabalho Nisso Eu preciso Que você Recupere Algumas peças De protótipo Cuidado Eu sugiro Que você Vá durante o dia Eu não iria Eu não iria Querer estar No Recife À noite Porque Recife É perigosa Tá Que peça De protótipo Você quer Mulher Cadê a missão Não tem missão Psicropédias Ok Está lá perto Do povo Amigo Mas eu tenho Que ir lá De dia E de noite Eu tenho Meidon Eu preciso Devolver As coisas Que eu te Echei Aí Por que estão rindo Por que estão rindo Eu não vou Entrar lá no meio Nem que me pague Menino É aqui Ó Que eu não tinha Havido Eu não tinha Havido Eu não tinha Havido Do lado Do gerador Ai Ô Desgraça Nossa Nem encostou direito No negócio E já quebrou Ah O laboratório Aqui Ó O laboratório Destruído Com equipamentos Relatórios Pesquisa Tá ok Abra o armário Cobrou nada No armário Comenta a mesa Ah Aqui ó Você guarda A peça de protótipo A bordo Você Como você olha agora Olha no chão É só uma Que ela quer Amigo Tu viu que morreu Uma menina No show Da third switch Não vi não Sério Por que ó Sapateada Pisada Humilhada Coitada Infartou Sério Passada na manteiga Passado Vou dormir Beijo pra vocês Natália Meu amor Beijo pra você Bom descanso Obrigado pela companhia Desculpa Fazer brincadeira Tá mulher Sobe tudo Brincadeira Tá Desculpa Brincadeira Que é tudo Brincadeira Que Se cuide Infartou Beijo Te gostamos Exatamente A gente Te adora Isso é muito legal É brinco Ou é anel Nat É É É Brinco Paguei meu Paguei meu motor Descanse bem Descanse bem Eu ia falar Descanse em paz Mas descanse em paz Não é nessas horas Que a gente fala Não é nessas horas Que a gente fala Descanse em paz Não Você foi no show Você foi no show Do RBD Ou Os dois Pior Pior O Brasil Descanse em paz Mulher Descanse em paz Ah Ah Ele vende até os da rede Legal Gostei É um Deixei prático Descanse em bem Agora tem que consertar o barco Dá pra ganhar um espaço A mais Um espaço a mais Um espaço a mais Acho que não Vamos levar o bagulho da mulher Vamos lá levar o bagulho da mulher Vamos lá levar o bagulho dela Já está escurecendo de novo Eita Peguei um peixe Um parco sangrento Eu estou achando Será que o peixe da mulher lá Não pega só na rede de arrasto Estou achando que é só na rede de arrasto Fala boa Hoje não Tudo que precisa Peço o protótipo que você pediu Toma Excelente Deixe-me fazer um dispositivo pra você Faz lá mulher Eu já permiti que você pegue a espécie em áreas mais Profundas Olha que delícia É um pouco lento Mas você pode Conseguir fazer Umas melhoras Eu asmei Eita Que legal Agora que eu desenvolvi Uma máquina de repulsão Que produz uma luz intensa E emite um barulho agudo Ela deve impedir a criatura de ataque Ou deixá-la com raiva Não tenho certeza Conecte o gerador Se pesquisa E você terá que voltar Ativá-la A cada A cada poucas horas Mas fora isso Ela é completamente automática Então tá bom Então me dê Só tem que procurar a noite Ah, então bom dia Lembre-se de instalar Ativá-maca Antes de fazer A coleta Nossa Os peixes Que ela quer Abição Raidau Esse aqui faz Eu preciso liberar As outras varas Pegar uma vara Mais melhor De boa Tem algo mais? Não tenho Mulher Não tenho Algo mais Desliberar Isso aqui Tá, porque não tá Iando Porque não tá Iando Oh my god Vitorâneo Nossa Esse daqui É bom Mas Né Eu tenho que liberar Esse aqui Pra liberar Aquele lá de cima Acho que não, né Eu não entendi Por que não tá Deixando Eu negociar Eu não entendi Não tô entendendo Por que não tá deixando Tem que liberar Essa aqui tá liberada já Tem que liberar Essas aqui Será Vai liberar Essa aqui É o sal Ah, é palhaçada Não Ou Eu tenho que instalar Um negócio lá Primeiro, né Também Tem essa Às 8 horas Acho que compensa Eu tirar um cochilo Aqui, né Tira um cochilo Aqui Bem, garoto Garoto da vara De pesca Eita como o sol vai Menino Tá lizeiro Tá lizeiro, lizeiro Como lizeiro Eu tenho que instalar Aquela outra Outra negócio lá também Dispositivo, né Será que é o dispositivo de pesca Gerador Gerador Vamos pegar o que a gente pode Eita menino Um cestante Acho que a gente Acho que essa aqui é a da Esse do radal Todas as profundas Ah Vamos pegar os outros troços Que o moço queria que eu visse Pegasse Podia ser esse, hein Provavelmente ele vai dar mais algum poder pra mim Moedas Moedas Nossa, que esse bicho aqui Comeu o rabo de muita gente, hein Dá pra pegar Menino Mas o brigo da Nath Ela não tá na live Mas eu vou vender Mesmo assim A madeira perdi Tem que pegar Pera Preciso de hide-down Preciso de hide-down Vou alinar a mulher ali O papacu Papacu, menino Papou ali um monte de gente Fala pra você, ó Fala pra você, ó O bicho sinistrão Esse jogo é pesca e cia do SBT? É esse mesmo Pesca e cia Ai, secou a garganta Chegou a queimar Tiraram o bondi e cia Botaram o pé Esquecia Não Desculpa, então Desculpa, então Isso aqui, né Eita que porta Que range, menino Ah, precisava liberar o espaço, né E agora Eu compro aonde? Com ela mesma aqui? É com ela mesma aqui 450 reais Mas eu tenho um outro Pra instalar também Será que É um zol, né Deixa eu tirar isso aqui Eita Eita menino Eita menino Eita pega Eita Eita Aqui não tem espaço Com esse negócio E agora? O que que eu faço? É É Mas tem que ser assim, né Garoto Pegar isso aqui Isso ali E eu acho Que o outro negócio Abissal Abissal Olha, esse aqui é Abissal Também Tá, vamos instalar Aqui eu preciso Arradal E o Abissal Vamos pegar Amor eu vou fazer uma pipoca E assistir série Beleza Fica à vontade, amigos Beijo pra vocês Se cuide Cuidado com as formigas Vai, salão dos engates Por que, ó? Porque eu quero? Brincadeira É, pode ser, né Não faz muito sentido Na verdade, né Esse aqui Esse aqui já pega Eu já pego dois Verdade, né Nossa, deu dato Brincadeira, amigo Brincadeirinha Brincadeirinha Eu sou muito Brincalhão Então eu vou instalar É que eu instalo Essa outra vara Aqui Desse lado de cá Pode até vender Porque ele é pior de tudo Eu posso mesmo, né Segura a manhã Já que o bicho Voltou Ele voltou Ele voltou Tem que ativar de novo Ele voltou A mena Vamo pescar. Eita menino, que bicho feio da porra. Eu não lembro se era aquele ali, qual que era o peixe que ela queria. Ah, esse aqui eu sei que é um. Esse aqui eu sei que é um. Sai daqui. Que nojo desse bicho, isso aqui é daquele negócio que fica grudado na garganta dos peixes. Vou sair. Isso aqui. Eita o anel. Eita que anelzão menino. O anel da Nath. Poxa. 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 Ah, ele voltou! Pelo menos eu achei que tinha voltado Ah não, o negócio tá negociando lá ainda Ele tá... Nossa, mas brilhou lá embaixo É porque tá escurecendo, né? Brilhou lá embaixo, eu achei que ele tava saindo já Tá bom entregar os peixes ali pra ela Fique quietinho no fundo, pois é Eu tinha que ligar a máquina naquela hora Naquela hora eu entrei lá de... Pra fazer o teste Ah, é... Um desse Um desse E falta esse aqui e esse aqui São dois abissais São dois peixes abissais Esse daqui eu vou ter que vender Tá fresco Vou lá vender que é aquele... Olha que bonito Colorido Vitorâneo Sai, satanás! Quase que me pega um negócio ali Não sei nem o que que era Que eu, hein? Vamos vender, moça Eu trouxe peixes aqui diferenciados Quatrocentos contos Caralho! Esses peixes são muito bons Menino Muito bom Vou guardar o anel do véio Muito bom Muito bom Gostei Cinco plédias Ah tá, pera lá Cinco plédias Vamos mostrar aqui Esse aqui É durante o dia da noite? É com a vara Bom, se ele é dia de noite É, é, é Eu posso fazer dormir, né? Porque aquele bicho ali Vai ficar me rondando Vai ficar me rondando Pera, eu posso colocar Ah, eu não posso colocar No outro motor, né? No outro motor eu já liberei Esse daqui O que eu preciso mesmo Pra liberar o outro espaço? Motores 2KM Se eu liberar mais um espaço Aquele lá Eu consigo ficar com 60 e poucos Muito mais que esse daqui Um dois motor desse Vale mais do que um desse Certo? E aí eu precisaria Liberar aqui, né? Acho que eu tenho Eu tenho, não tenho Tenho? Tenho sim Olha Tá vendo como é bom Ser zelutinho Às vezes? Como é bom Ser zelutinho É muito bom Ser zelutinho Vamos ver como é Que tá meu espaço Ai, mas aumentou Só um buraquinho Daqui Só um Não gostei Eu já tenho Eu tenho um motor Pra pôr ali Eu vou Tirar isso daqui Esse aqui tá de 11 11 7.4KM Vai pra 15 Ó, eu vou botar aquele ali Muito mais Lucrativo Esse aqui É de 14 Vou botar esse aqui Dá pra pôr? Aí, menino Aventa muito mais A mesma velocidade Muito mais veloz E aí Agora eu vou pescar Os peixes Que a moleque é, né? Vamos ver Olha como eu tô ligeiro agora Olha como eu tô ligeiro Pra eletorânea Pra caçar agora Onde eles estão Ó, acho que é esse aqui, ó Tem luzinha É esse mesmo Yes Eita, menino É o peixe alien? Caracoles É o peixe alien Perplexo Perplexo Que horror Imagina Você vai no rio Encontra um peixe desse Passado Qualquer outro peixe mesmo? Eu esqueci o biotipo dele Oceânico Que não é Ali é mais luminoso Eu vou vender esses Que eu peguei Vou levar um outro lá Caçar mais Acho que lá por perto dela Eu consigo achar do outro Eu acho Olha, esse aqui vale bastante Menino Tô com 1200 conto agora Passado 1200 conto Eu vou andando por aqui Eu vou andando por aqui Eu vou andando por aqui Eu quero peixe normal O baú boia rei de superfície de água Preso numa corrente Que desaparece ao fundo Abrir Puta que paraiol Quanta coisa Uma bolsa de dinheiro Um prato Negócio desnegoçado O anel da Nath De novo Menino Asmei Olha o tamanho Dessa vez Estava no armário Exatamente Perdido no armário O pobre coitada Perdeu Olha Belíssima Essa bala É linda Belíssima Carvalho Olha Esse aqui Agora eu consigo pescar Né Esse aqui Meixem O que ela quer Eita menino Que bicho feio Bicho feio P 미� basto Bicho feio Bicho feio Bicho A puta Pic Sorrita 架 Bicho feio Escapiram, tá ali, menino Meu depósito, deixa eu guardar no depósito Aqui Aqui eu preciso fazer upgrades Esses dinheiros aqui Eu preciso ir lá no moço Pra vender estes Preciso ir lá vender estes monte de coisa Cacareco Que eu achei Né E aqui eu vou entregar os itens pra ela Pronto As suas espécies Vou entregar o normal mesmo Que o outro quero vender Pronto, senhora, atividade concluída Uma boa notícia e uma má notícia Quais você quer ouvir primeiro? Eu quero ouvir as boas A boa notícia é que eu descobri o que está causando As anomalias no ecossistema Que bom A má notícia é que as... Eu não pedi a má notícia ainda, garota A maior notícia é que as amostras que você recuperou da bacia Tem uma contagem perigosamente alta de mutações De... Perigosamente altas mutações celulares Isso tudo aponta para uma coisa Para uma coisa Aquela coisa na bacia é prejudicial para a vida Em um nível celular Ela acaba com tudo ao seu redor Passivamente ou de propósito Preciso escrever um relatório sobre as minhas descobertas Desculpa, mas... Desculpa, nossas descobertas Imediatamente Talvez agora me levem a sério Ah, que deselegante da minha parte Você fez tudo isso por mim E eu não tenho muito para te dar de agradecimento Hum... Você deveria ficar com isso Ela abre uma gaveta e pega um livro De maneira acanhada Ela o entrega para você Isso é algo que escrevi durante minha pesquisa Acho que será útil para você Obrigado de novo pela ajuda Eu recomendo que você evite a área Ficar perto da bacia Não pode parecer seguro Obrigado, moça Quero meu livro Quero meu livro Quero meu livro Posso ler meu livro? Plano para o futuro Ah, que legal Que fofa Eu esqueci das minhas tarrafas aqui Que eu estava acumulando negócios Dos caranguejos Esqueci dos caranguejos Fiquei cinco anos lá embaixo E não vi pegar Mas estragou tudo, acho Moça, eu achei negócio O que foi? A palavra que você leu naquele livro Que fizeram Cadê? Eu não tenho Onde eu procurar relíquias O que eu estou fazendo com as relíquias? Moça, eu tenho relíquias Como é que eu entrego? Ah, não está no baú, né? Está no depósito Tem que entregar um anel para ele Moça, eu tenho um anel Para te dar Moça, eu tenho um anel Para te dar, querido Atividade concluída Anel encrustado de joias Itens removidos do inventário Você entra e coloca um anel Encrustado de joias Na mesa do colecionador Os olhos dele se arregalam Agora estamos fazendo Um excelente progresso E eu sei o que você está pensando Um objeto como esse Valeria uma fortuna em leilão Mas para nós Seu valor transcende A riqueza material De qualquer forma Você merece uma recompensa Ele abre um livro Carmezim E a lombada faz um estalo alto Com cuidado Ele escolhe uma página E começa a ler em voz alta As palavras soam abafadas Como se penetrasse Através de uma névoa densa Você ouve um crespitar Crescente em seus ouvidos De repente sua visão começa Sua visão embaça E seus ouvidos latejam Ele fecha o livro Nossa busca não pode parar Fiquei pensando Onde mais poderia encontrar outra Consigo ver lodo na baia torta Engolindo Engolindo tudo Todo tipo de coisa Vale a pena tentar Vou marcar a localização No seu mapa Você pode indicar A iniciar a buscar lá Faz alguma coisa? Não moço Obrigado Eu já estou tonto o suficiente A oficina tem mais coisa? Entrei na oficina Pegar itens Você pegou os equipamentos Que tinha aqui Tá bom, desculpa Vou embora Ai, ainda bem que bati aqui O que ele me deu Agora Palavra de abenimento Pode afastar a maioria dos males Por algum tempo Olha, gostei Ai Eeeh 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 Eita, como eu tô rápido agora, menino? As pedras. Que ódio. A forelinha se aproxima de você de Danadoca com uma expressão questionadora. Você já deve ter visitado quase todas as ilhas. Encontrou o que procurava? Não tenho certeza. Só estou pescando. Não tenho certeza. A expressão dela se suaviza. Não se esqueça, quem está no controle é você. Se está hesitante, seria prudente seguir em frente sem refletir. Você sempre pode procurar caminhos alternativos. Ela se vira para você balançando a cabeça e murmurando. Ela se dirige para o farol. Que bom. Verde todos os peixes. Verde todos os peixes. Acho que eu vou vender isso aqui, hein? Que o outro pega também a mesma coisa. Né? E aí, ó. Pega isso aqui. Volta aqui. E... 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 E lá. Oi, moça. Nhanhão. Faz aí um reparozinho para o parça aqui. Eita! 3 mil lumens, alcance 40 metros. Esse daqui tem... 30 metros. Olha, esse daqui é um lumen grande, hein? E aí, a gente faz o quê? O quê, Pedro? O quê? Corvos. Ah, tem os motores. E que era que eu estava querendo liberar? Liberar vara. Abissal. Olha, isso aqui é bom, hein? 3. Ah, eu vou liberar isso aqui, que eu vou liberar... Ele vai ficar mais compacto. E eu consigo pegar o oceânico aqui também. Ah, mas eu não precisava. Eu preciso, eu quero. Quando eu quero, eu preciso. Eu preciso, eu quero. Eu quero. Abissal e Adal. Abissal e Adal. 82%. Olha que maravilha. Deixa eu já vender isso aqui. E aí, eu já compro isso aqui e instala. Que maravilha. Eu libero mais espaços. Inclusive, deixa eu fazer isso aqui, um Tetris aqui, ó. Olha o espaço. Olha o espaço! Meninos, eu sou muito inteligente. Eu sou muito aplicado. É muita inteligência uma pessoa só. Não sei o que vocês ficam pretéritos. Aqui, eu tenho... Agora eu posso liberar esse aqui. Tô no oceânico, mas eu não necessito, né? Porque essa vara aqui já faz tudo o que eu preciso. E esse aqui faz tudo o que eu preciso. Certo? Esse daqui faz tudo o que eu preciso, ó. Litorâneo, águas rasas, mangue e vulcânico. E esse daqui faz abissão, radal e oceânico. Esse daqui ficou... Deixou de ser... Tudo bem que ele melhora, aumenta a velocidade de pesca. Mas é... Não compensa. Pelo espaço que ele vai ocupar. Então agora eu acho que podemos liberar os motores. Temos os covos. Eu acho que eu vou liberar... Preciso comprar dois negócios. Essa mulher aqui, vende. Capiteira, vende. Não vende. Quem é que vendia mesmo? Peixeiro não vende. Olha, tem mais outro desse aqui. Eu vou comprar. Voltou. Ah, essa melhoria eu já não tinha comprado. Eu já estava sem dinheiro. Menine, eu tinha esquecido. Tô passando o pretérito, mais que perfeito. Acho que aqui eu já não vou necessitar tanto, né? Tô pra aumentar o casco no meu 15. Eu tô pretérito, mais que perfeito. Imperfeito, por tudo do pretérito. Aí, aumentou, mas... Aumentou? Aumentou. Aumentou? Aumentou sim. Aumentou? Aumentou. Aumentou o espaço, sim. E aí, é que eu acho que eu não vou nem dormir, ó. Eu vou direto. Vou encarar a ponta. Pois é. O moço mandou onde? Ele marcou... Eita, ele marcou lá na ponta aqui pro raio. Ah, não. Lá... Ah, agora é ali, né? Ah... Pois eu vou. Ah... Dá pra marcar. Que legal. E como é o tiro? Ah, legal. Legal, né? Ai, tem os... Negócio aqui que eu esqueci de pegar. Preciso de reparos, tá? Ah... Preparar isso ali logo. Eita, ganhou raio. Precisa devolver. Precisa devolver. Ai, que susto. Isso aqui eu posso vender, pegar e descartar. Mano, é aqui, né? Eu vendi os coisos. Nossa, eu fiquei assustado que eu sabia que eu queria... Preparado. Bora. Eu vou botar um desse aqui. Olha. Eu vou botar um desse aqui, lá de fora, aqui, ó. Pra que lado que era o negócio mesmo? É lá, né? Ah, é lá, ó. Eu vou botar um desse aqui, ó. Acelera. Acelera, acelera. É lá. Ah, tá. Precisa pegar aqui, né? Nossa, já esgotou. Eu vou passar ali, pegar minhas bombas. E vou entrar lá dentro do negócio, do buraco negociado. Eu vou espantar o bicho. E aí eu tenho que caçar. O duro que é o negócio da mulher é a noite, né? O peixe da mulher. Eu queria fazer a missão dela. Não sei se ela vai dar... Vai ter alguma coisa interessante ali. Ou se ela só vai... E as reais de novo. É. Eu já posso pescar todos os peixes que tem. Velocidade de pesca. Pegar uma bomba. Cadê a bomba? Bomba, bomba. Olha a bomba. Bomba, bomba. Olha a bomba. Vou deixar no meio. Que se eu bater... Quer dizer, não é que é meia letoro, né? Mas... Bate o botoro aqui de novo. Aqui vem. Motores, covas. Redes. Só obrigado a pegar isso. Obrigado. 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 E aí 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 Comprei, né? Porque Olha, eu preciso Negócio tá aqui, olha 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 Eu esqueci onde que era que eu comprei o negócio É aqui 185 com Tá bom Vamos lá, então Vamos lá O peixe da manhã é a noite, né? Aí é fucking Vamos espantar o peixe daqui Espantei-lo Que porra do peixe-pedra Pono que eu preciso de Pono Vou fazer umas cuecas Nova Vai estar toda furada Olha Olha que as peças Tá vindo Eita, mais peça Mais pânico Acabou Manta do diabo Manta do diabo Manta do diabo Ponto aqui para o raio E nem cabe mais Onde que está o peixe daquela Quenga Eu não vou pegar isso aqui agora Porque, né? Tadadão Onde que fica o peixe daquela Ai, ai Não bate Isso aqui é a manta? É a manta, né? Manta seônica, ó Mas já está dando 5 horas da manhã Eu nem pesquei Eu nem pesquei direito Aqui o peixe da veia Graças a Deus Eu vou estar a mais A veia vai estar assim Aguando para pegar esse peixe Era que ele pôde, né? Não é ou é? É ou não é ou não é? Deixa eu já aproveitar E explodir isso aqui Que peixe? O peixe congro Cogro, gogro, congro, grogrus Grogos, cogrus Blobs Das plavs O peixe que tem aqui O peixe que tem aqui Aguas rasas Aguas rasas Cogro Acho que ela quer Ela quer ele pôde Passar por aqui Que eu não andei por aqui Ela é velha Ela nem lembra Está falando da velha Ou de mim? Ok? Não que eu seja velho, né? Não que eu tenha essa de ser velho Seu novinho pra caramba Nem os rebutoques ainda Deixa eu ver assim, ó Deixa eu ver na cabine, ó A mensagem Leitura tá aí No mapa Atividades Entregue O congro Podre Ele quer que eu guarde o peixe podre Tá bom, né? Ela quer ele podre 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 Mesmo Cuidar pra não vender esse aqui, né? Agora Vender Esse 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 R$66 E tem que deixar aquele ali, ó Pra poder ser Pra velha Meu Deus A velha Como é cara de peixe podre Que nojo Encaixar ele no cantinho ali, ó Tem até um lugarzinho pra ele Beleza Aqui vamos liberar o quê? Ah, eu não sei se eu pego motores Eu não sei se eu pego pra desbloquear isso daqui Eu não sei agora Acho que eu vou Acho que eu vou liberar esse motor aqui Vai ficar faltando uma peça Mas eu acho que eu compro Consegui comprar dela aqui É Vou comprar dela aqui, ó Uma peça E aí eu libero aquele motores O motor está à venda 52 52 52 km por hora Esse aqui 56 Se eu colocasse dois motores desse aqui Seria muito mais viável Do que colocar um desse Porém Eu tenho esse Né? Seria muito mais viável 450 conto 52 km por hora Eu guardaria esses aqui Daria pra colocar Esse daqui Um desse E um pequenininho O pequenininho eu não tenho liberado ainda Eu não liberei Tá tudo bem Cadê aquele amuleto Que aumentava a potência? Amuleto Que aumentava a potência? Como assim? Amuleto Amuleto não Ah, esse aqui, né? Esse motor aqui? É uma opção ele também, né? Colocar ele no lugar Que eu não liberei um Ele mesmo Ele mesmo, então Tá, mas deixa eu voltar aqui Então Deixa eu botar aqui Pra quê? Aqui eu não tenho Dois panos E três pau Dois pau Dois panos E dois pau Preciso de pau e coisa Tcherto Tcherto E bora pescartes, né? Deixa eu explorar essa ilha ali Deixa eu ver se é peixe oceônico Não, é peixe oceônico Esperar o negócio Esperar o negócio Apodrecer Aqui eu já explorei, né? Eu já explorei Ah, não era pra usar isso aqui agora O acelerador O acelerador Peixe Esse peixe Belíssimo Ó, fiz igualzinho Ó, fiz igualzinho Ó, fiz igualzinho Acabou já o peixe? Ai, tá escurecendo aí, né? O meu cupida é garita, me traz liço, liço. Deixa eu já botar esse bagulho aqui. Ixi, tá em... Fica icôno, hein? Não surra de maneira inaudível. Você coloca a mão na pedra, ela não responde. A pedra que não responde. A pedra que fala, mas não responde. Eu preciso de mais madeira, né? Vou pegar isso aqui. Aqui é o peixe da véia. Mais peixe da véia aqui, ó. Passado. Ele tá passado, esse peixe. Ele tá passado, chocado. Tecido. O meu cupida é garita. Só me traz liço, liço, liço. Você é prova disso, liço, liço. Você é prova disso. Não dá pra humar nada. Quatro da manhã. A gente tá amanhecendo. Aqui eu peguei o quê? Alguma coisa aqui? Lembra? Não me recordo. O acampamento. Você encontra no momento. Deixa eu olhar a fogueira de perto. Uma grande pedra achatada em cima da madeira. Queimada na fogueira. O pé é pequeno. O peixe pode servir saindo da cinza. Chute as cinzas. Você chuta as cinzas. Olha que maravilha. Como é bom chutar as coisas. Você chuta as cinzas e seu pé atinge algo duro no fundo da pilha. Você empurra o resto para o lado. Que delícia. Você pega. Agora, agora. Procure pegadas. Você não encontra pegadas. Mais símbolos desconhecidos foram rabiscados na poeira próxima. Alguns foram apagados com um rápido movimento de pé. O que você vai fazer? Verifica a tenda improvisada. A tenda é um pedaço de tecido suspenso sobre os pedaços de pau. É... Não há nada dentro dela. A não ser um relevo suave de terra onde alguém dormiu. O que você vai fazer agora? Eu vou embora, meu querido. Já peguei o que eu queria pegar. Né? Chuto mesmo. Olha o pau ali. Eu preciso de pau. Preciso de madeira. Passado. Eu tenho que entregar pode para ela ou passada? Alguma coisa se arrasse no seu porão. Infectado. Ô meu pai. Infectou o peste da véia. E a gaúra. Será que ela vai querer assim? Dona brusqueta. Eu trouxe o seu peço. O que foi? Enclarecido que você me pediu. Ele tem removido seu inventário. Perfeito. Isso será ótimo. Posso te oferecer uma pequena quantia como agradecimento? Me oferece. 150 conto. Nossa, tudo isso? Ô mulher, valeu nem a pena. Piste monkey. Ele tá patrulhando. Ele tá patrulhando. O bicho. Ela pegou o bicho podre mesmo. O negócio negocinado. Eu hein. É porco. Eu já vou botar um negócio aqui. Motores. Eu não consigo liberar aquele lá. Se eu liberar essa merda aqui. As horas já foi. As redes. As redes eu não quero mexer com rede. Porque... Não me interessa. Eu já tenho um negócio. Tudo que pega. Piste já. Eu queria liberar isso aqui. Vai ter que liberar, né? Vou poder liberar isso aqui agora. Né? Né? Legal, né? Legal, né? De pau. Bastante pau. É que eu preciso de... Mais um ferro e mais pau. Mais ferro tem aqui. Né? Né? Ok. Bem, viu? Bem, viu? Alô? O meu cumpido é Guari. Tome e traz liço, liço. Você é prova disso. Liço, liço. Mais pano. Mais um pano. Tem um... Tem um tecido. Tem um tecido. Tem um tecido. Acabou. Agora eu quero madeira. Preciso estar aqui também. Preciso disso aqui. Preciso de você. Ok. Vamos pegar madeira. O sepo de madeira. Vamos pegar uma tauba. Quanto é tauba? Três tauba. Quanto é tauba? Esgotou. Acho que valeu muito fazer essa... essa... Eu não entendi o que ele mandou fazer. Procure bônus na cabine. Boa paesias. Bônus na cabine. E? Eu não entendi nada. Não entendi nada. Ele mandou procurar bônus na cabine. Será que foi meu livro? Foi o livro que eu terminei de ler. Aqui ó. O plano para o futuro que me intencionou reduzir a população de peixes ao pescar. Amei! Tem com 25 agora. É... Deixa eu gastar isso aqui que eu tenho aqui. Eu não tenho nada aqui. Desculpa. Não é aqui. É aqui. Gualim Gualim e? Três pau da pipa Para esse espaço, pra madeira, para cepa de madeira não tem. Para madeira também não tem. Tem. Aqui eu não consigo colocar mais nada. Eu devia liberar pra colocar, né? Olha só, né? Eu tenho que ir lá no Home e vender essas bagaceiras. Que já não me pertencem mais. É mesmo. Inclusive, os panos. Agora, eu tô com pano sobrando. Né? Agora, eu tô com pano sobrando. Preciso de quatro pau. Preciso de vários paus. Leva bem. Dei uma coxilhadinha, assim, meio de canto de zóio. O negócio que eu joguei aqui. Vou pegar tudo. Opa! 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 Eu tenho, parabéns destes. 78 pontos, 25 pontos. Ah, eu tenho um muleto, um muleto que você falou. Eu tenho um muleto. Verdade, esse muleto. O que você tem desse muleto? Esse muleto, ainda bem que você falou, se você não tivesse falado eu não tinha ouvido. Esse muleto é de que? De pesca? O que ele faz mesmo? Eu esqueci. Simbolo de ruína. Estado operacional. Um símbolo da profundeza está escopido nesse símbolo do Tajman. Jamais escapa do olho atento. Então, né? Vamos... Não sei se eu estalo ali ou estalo aqui. Falar esse cantinho aqui. Não sei o que ele faz. Não sei o que ele faz. Mas eu instalei, olho. Esse aqui eu posso vender, ó. Menos isso aqui. Bem que isso aqui também eu posso vender, né? Que eu não preciso mais disso aqui. Ai, faltou vender esse prato pro moço. Vamos passar pra cá isso aqui. Vamos passar pra cá isso aqui. Ah, 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 ah. Ok. Esses motores vão ficar aqui. Vamos vender esse prato. Vamos vender esse prato. É isso aqui. Ah, 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 ah. É o prato. 60 reais. Ele não compra isso aqui, ele não compra. Ali tem pau, vou pegar pau Madeira O tempo de madeira E o peixeiro, me compri Aqui, eu venho aqui pros motores Não, nas motores, porra É no... na moleque, na doca seca Nas docas secas Boto duas tauba aqui Libera melhoria Né? Essa melhoria aqui ficou meio ballstein Não gostei Aqui eu preciso de vistauba Faltam duas tauba Ok A pintureira A pintureira Vamos pegar o... vamos tirar isso daqui Vamos comprar... isso aqui Aí a gente coloca 26 15 15 7 com... 14 14 7.4 com 14 Com 15, né? 15.8 15 16 7 2 19 19 21 22 22 É, compensa pegar esse daqui e botar lá Vou aumentar pra 89 É... não aumentou tanta coisa assim não também Mas... tá bom Mas... tá bom Eita como eu tô ligeiro... Eita como eu tô ligeiro... Menino como eu tô ligeiro agora... Menino como eu tô ligeiro agora... Caramba... Menino como eu tô ligeiro agora... Cada hora mais ligeiro... E esse templo? Acampamento, uma pequena estrutura se encontra na ilha, perto dela há uma fogueira abandonada, o que você pode fazer? Examinar a estrutura, uma estrutura de uma pedra antiga foi construída ao redor de uma estátua, a estátua tem os braços levantados em direção ao farol, farol da espinha do diabo Se eu já sei verificar medo ou adoração, você não sabe dizer O que você quer fazer? Verifique a fogueira Não há nada de se vencer na fogueira, mas você se pergunta quem poderia ter escolhido uma ilha assim para acampar Bilhete Nas proximidades você vê um pedaço de papel balançando em um arbusto Há uma mensagem escrita nele, você a coloca em seu bolso para vê-la mais tarde O que você vai fazer agora? Eu saio daqui e vou ver o bilhete, porque eu sou curioso Cadê o bilhete? É verdade esse bilhete Quase lá! Ninguém sabe de nada, ele sabe O tempo profano, peço perdão Talvez seja a única coisa, a única maneira dele entender Tenho que ajudá-lo, tenho que deter Que coisa de merda, falou, falou e não falou nada Oiedda Que inferno! Que ódio! Tem só uma track! Já quebrou a porra do motor! Precisa devolver! Coisas que eu deixei aí! Pode atacar fogo em tudo! Fogou mais que desinuí! Vai caber na sua vida! Eeeh... Eeeh... É da garota. É da garota. Nossa, mas ela tá lá e tá aqui. Tá lá e tá aqui. Gostei, hein? Gostei de você, moça. Achei... Legal. Sua parte. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Ah, eu não tenho nada para vender estes. Ah tá, mas eu tenho uma moeda para adicionar a lá. São gêmeas? Mas é o que? Octogêmeas? Porque tem que parar, né? Porque, olha... Porque... Olha, caramba! Ai, caramba. Pera, caramba. Pera, caramba. Se inscreva no canal.